Ai meu filho, um beijo pra você meu filho, essa música, essa letra eu escrevi pra você Melodinha de Feghali, letra do Nando, pro Guilherme Valeu garoto! Melodinha de Feghali, letra do Nando, pro Guilherme Vai e avisa todo mundo que encontrar, que não existe ainda um sonho pra sonhar, que o amor não acabou Vai e espalhe a novidade pelo ar, que ela torne o mundo todo azul, que seja tudo amor Quanto tempo eu esperei Sem achar saída, medo na escuridão Melodinha de Feghali, letra do Nando, pro Guilherme Vai e avisa todo mundo que encontrar, que não existe ainda um sonho pra sonhar, que o amor não acabou Vai e espalhe a novidade pelo ar, que ela torne o mundo todo azul, que seja tudo amor Vai e espalhe a novidade pelo ar, que ela torne o mundo todo azul, que não existe ainda um sonho pra sonhar, que o amor não acabou Paz, me expande a novidade pelo ar Ela come o mundo como azul E deseja teu amor Paz 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 Paz